Que país é esse? Onde que vai parar esse Brasil? Eu tenho vergonha de pessoas incompetentes, despreparadas, ocupando um lugar de autoridade nesse país. Já não bastasse a vergonhosa corrupção e impunidade nesse país, agora o governo federal resolve aprovar, presidente Dilma Rousseff, a aprovar visita íntima, visita sexual para adolescentes presos. A alegação dessas autoridades, inclusive, eu convido todo o povo que está me assistindo agora, entre no Google e pesquise esse assunto. Lá tem o nome da juíza, do desempargador e das autoridades, dos deputados e das autoridades dos direitos humanos que estão apoiando essa lei. Cada vez o índice de fidelidade aumenta, cada vez maior o número de adolescentes homicidas que tiraram vidas, cometeram matrocínio, roubam seguido de morte. Isso é um absurdo, vão arrumar o que fazer? Esse país está com vergonha, é corrupção para todo lado, é impunidade. Isso é um absurdo para todo lado, é impunidade. Está impunidade! Obrigado.